Enfrenta um shopping popular, um comerciante foi executado. Olha as imagens aqui, ó. Imagem ontem do sangue derramando lá no Varadouro. Vamos ver o que aconteceu. Vai lá. Ontem da tarde. Chegaram dois elementos em um veículo preto e efetuaram disparos aqui contra a vítima. Ele é morador de Tibiri, mas tem um box aqui. A família falou que ele não tem passagem. Foi essa informação que ela passou pra mim. A gente estava em óbito do local. Não tinha mais o que ser feito, não. Dois projetos ficaram alojados na cabeça, na região frontal. Ó, você viu aí esse caso ontem à tarde, lá no shopping popular, lá do Varadouro. Tá? Queria dizer que eu ando muito por aí. Converso muito com comerciantes daí, tá? Eu conheço pessoas que eu gravo, geralmente, bandejão em casa, que trabalham aí. E me dizem, isso aí foi um caso pontual, tá? Flavinho Fernandes voltou lá hoje pela manhã. Conversou com alguns dos comerciantes de lá. Cadê Flavinho que teve lá hoje pela manhã, hein? Cadê Flavinho? 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 Olha ali, o crime aconteceu no meio da tarde desta terça-feira, por volta das três horas, aqui no shopping popular do Varadouro, que fica entre o antigo mercado modelo e o terminal de integração. Marcelo, como era conhecido, trabalhava aqui neste box há vários anos. Estava aqui, como todos os dias, quando foi surpreendido por três homens que chegaram, já vieram direto aqui neste ponto e atiraram contra Marcelo, que foi atingido com vários disparos, inclusive aqui ainda tem marcas de sangue, na parede, no chão e aqui neste local. Os comerciantes ficaram chocados, já que a informação que eu recebi aqui foi que Marcelo era uma pessoa benquista aqui por todos, de bons amigos, de muitos amigos, melhor dizendo, e aqui trabalhava há vários anos, ninguém desconfiava de nada. Mas, segundo eu pude colher aqui, o pessoal não relaciona o crime a latrocínio, a assalto, já que há uma informação que aqui dentro do shopping popular é bastante tranquilo, apesar de a gente estar aqui numa área sensível, pois nós estamos aqui bem perto de uma área conhecida como Cracolândia, ou seja, há uma movimentação aqui de usuários de drogas, mas a informação é que aqui dentro do shopping popular do Varadouro não tem essa questão de assaltos e esse fato, inclusive, chama a atenção por ser um fato atípico. Há uma informação que a polícia militar realiza rondas constantes aqui nessa região, inibindo assim a prática de assaltos. Inclusive, há um posto da polícia dentro do terminal de integração. Ontem, por sinal, logo após o crime, a polícia chegou em questão de minutos, mas infelizmente foi tempo suficiente para os atiradores fugirem sem serem notados. Seu Damião representa aqui uma comissão de comerciantes do shopping popular do Varadouro e falava com a gente agora há pouco, seu Damião, que aqui dentro do shopping não tem o que se reclamar com relação à segurança, não é isso? Não, porque nós temos a nossa própria segurança. Nós pagamos, embora não seja adequada, mas é muito boa. Graças a Deus esse caso foi um caso isolado. Nós sempre, nunca houve assalto aqui, nunca houve nem problema com relação à segurança. Então, o que eu quero ainda pedir à prefeitura, se possível, é reforçar a nossa segurança em termos de botar pelo menos dois guardas aqui durante o dia, que pela noite a gente já tem nossa segurança, essa parte a gente fica mais seguro. Mas pelo menos durante o dia, porque aqui tem a feira, tem mais movimento. Então, se a prefeitura puder nos ajudar, nós já pedimos, não essa gestão, mas a outra. E não obtemos êxito. Então, agora, se puder nos ajudar, nós precisamos muito, pelo menos, dois guardas. Aqui, dois aqui, já que esse shopping é muito grande. Então, se puder botar pelo menos dois guardas aqui durante o dia, dois na parte de baixo e dois na parte de cima, a gente agradeceria muito. Sr. Damião, é importante a gente destacar que isso é um registro que a gente faz atípico, porque, e é só uma oportunidade também de deixar claro que existe uma segurança aqui, e que isso não assuste a população, que vocês já sofreram tanto nesse período de pandemia, sem vendas, com comércio parado. E agora, isso querendo, não assusta os comerciantes, assusta também a população. Mas aí, é bom deixar claro que aqui dentro do Shopping Popular, vocês têm uma segurança própria que garante essa segurança de quem vem aqui. Exatamente. Nós temos nossa segurança, nós garantimos aos clientes que, porventura, venham nos visitar. Até convidamos que venham para ver de linho, loco, que aqui não tem nada de violência, não tem assalto, não tem nada. Aqui dentro do Shopping é seguro, tranquilo, não tem problema nenhum. Nós temos nossa segurança própria. Agora, eu quero relatar o seguinte. Ultimamente, a Prefeitura colocou um administrador novo aqui no Shopping, e esse administrador, infelizmente, ele não está corroborando com a gente. Ele, infelizmente, mandou tirar as câmeras de segurança que nós tínhamos aqui. Mandou tirar o represário, não sei porquê, porque ele queria impor uma segurança aqui. Infelizmente, é uma que a gente não podia pagar. E agora, a que nós estamos, a que nós podemos pagar, a que nós temos, e ele retirou essas câmeras e ficou mais difícil agora para a gente, porque se acontecer, se Deus o livre, acontecer o negócio aqui, fica mais difícil. Mas nós vamos, estamos conversando com o secretário da reunião, e nós vamos tentar colocar de volta essas câmeras de novo. Pois é, olha, a coisa já evoluiu para outro tema. Importante, então, essa atenção da Prefeitura, do secretário responsável pelos shoppings populares aqui de João Pessoa, para essa questão, ter uma boa relação com os comerciantes, que têm sofrido tanto nesses dias de pandemia, e agora querem trabalhar. Está chegando a época de festas, é a época em que o comércio é aquecido, e as pessoas vão comprar, e esses comerciantes querem vender, obviamente, para ganhar aí o sustento de casa. Agora, voltando ao caso do Marcelo, a informação é que a família esteve aqui, disse que ele nunca passou pela polícia, nunca foi preso, não tinha nenhuma passagem, não tinha antecedentes criminais, e também não sabe explicar o que aconteceu. Ele era morador de Tibiri, na cidade de Santa Rita, e trabalhava aqui há vários anos. O caso que será agora, obviamente, investigado pela Polícia Civil, mais precisamente pela Delegacia de Homicídios aqui da capital, para identificar a real autoria e a motivação deste crime, que chamou a atenção aqui de todos que fazem o Shopping Popular do Varadouro na tarde desta terça-feira. Eu volto contigo. Obrigado, Flavio Fernandes. E agora a gente vai correr atrás do que vai dizer a Guarda Municipal, o que vai dizer, por exemplo, o administrador desse centro comercial aqui. Os comerciantes estão dizendo, a gente tem a nossa própria segurança, a gente já passou muito tempo fechado, a gente não quer que o nosso cliente se afaste do nosso centro comercial, a gente trabalha a nossa segurança. Agora, ô Júlio, por que que os comerciantes estarão câmeras lá e o administrador manda tirar as câmeras? Por que? Câmera não é segurança? Com a palavra, o administrador do centro comercial aqui, a prefeitura sabe disso? Comerciante tenta botar uma câmera no seu estabelecimento, aí quer dizer que ele não pode botar câmera, porque não, não pode não, porque esteticamente é que atrapalha, fica feio, ué? Se for esteticamente, eu mostro um bocado de coisa feia aqui pra mostrar, tá? Com a palavra, a Guarda Municipal, com a palavra, o administrador aqui do centro comercial, com a palavra, a NASA, com a palavra, já já eu volto a falar sobre esse assunto. Não, não pode botar câmera aqui não, porque, é o que? Fica feio esteticamente, é? Pronto, eu sou feio, não tô aparecendo, né? Quer dizer que eu não posso ir no centro comercial, porque eu sou feio, hein? Já já a gente vai dentro desse assunto aí, viu? O Angu de hoje é isso aí, 12 horas e 2 minutos, 12 e 2. É isso aí,